Olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou apresentar para vocês as três plantas que eu utilizei para fazer uma tintura para controlar regular o colesterol da minha sogra ela foi fazer os seus exames de rotina e veio com a surpresa o colesterol estava muito desregulado tricerides muito alto demais e o médico havia passado para ela a civastatina e deu 60 dias para repetir o exame aí ela chegou até mim conversou comigo e disse que não queria usar o medicamento e queria que eu utilizasse plantas com ela e então nós fizemos a tintura do dente de leão folhas de abacate e arma botão essas três plantas que vocês estão vendo aí nós fizemos tintura com essas plantas e ela utilizou pelo período e foi repetir os exames e quando ela chegou com os novos exames depois de ter utilizado a tintura com essas plantas o médico ficou surpreso porque estava tudo normal muito bom tudo dentro da normalidade né e perguntou para ela se ela tinha feito usado os remédios certinho e ela disse que sim ela ficou com medo de falar que tinha usado plantas e o médico brigar com ela mas nós sabíamos o que que nós tínhamos feito né ela tinha feito a tintura e além da tintura com a com a com a robotão dente de leão e folhas de abacate ela também utilizou o suco de abacaxi com gengibre e limão foi o que ela fez e usou pelo período necessário até repetir os exames e quando ela foi fazer os exames estava tudo excelente né resultado maravilhoso que foi conquistado utilizando essas plantas aí essas plantas são muito poderosas né o dente de leão a erva botão folhas de abacate eles vão ajudar também na obesidade ajudam a emagrecer né ajudam até mesmo na obesidade tanto de gordura de leão como folhas de abacate são muito bom para controlar a obesidade ajudam a controlar obesidade também controlam gordura no fígado esteatose hepática essas plantas também tem o poder de auxiliar muito no tratamento tá se você não sabe fazer tintura eu tenho ensinado no canal a fazer tintura vai ter um link nos comentários que você pode acessar tá bom vai ter um link ensinando a fazer a tintura com essas plantas mas também você pode fazer o chá você pode colocar meio litro de água para ferver quando a água levantar fervura você vai colocar uma colher de sobremesa de cada planta uma colher de sobremesa de folhas de abacate de dente de leão e de erva botão né desliga o fogo abafa espera esfriar vai dar mais ou menos três xícaras de chá você vai tomar esse chá durante o dia no dia seguinte você repete você vai ver o resultado que você vai alcançar tá certo se for pelo colesterol é com pouco tempo você vai estar com seu colesterol regulado mas cuide também da sua alimentação tá cuidado se às vezes o medicamento também não está agredindo o seu fígado pode acontecer também agora se for esteatose hepática é você pode fortalecer o tratamento né pode utilizar outras plantas ou ainda é utilizar uma xícara de chá a mais ou você pode é fazer também chá né eu e já pode planta pode fortalecer o tratamento porque esteatose hepática já é um estado mais agravado mas essas plantas pode auxiliar muito também tá certo se você quiser comprar planta seca de qualidade plantas que nós colhemos cultivamos na agricultura sintrópica que é lavado selecionado seco na sombra é só você começar conversar com a larissa no whatsapp que aparece na tela do seu vídeo tá conversa com ela ver se tem estoque e adquirir as plantas que você quiser temos plantas secas sementes estacas e algumas mudas só ver com a larissa tá bom eu peço a você olha a deus por mim que eu vou orar a deus por vocês todos os dias apresenta esse projeto nas mãos de deus tá certo não se esqueçam use plantas medicinais elas irão te surpreender